Não pode ser tão agudo assim. Hit Prey. Hit Pareide. Pô, tá legal com essas guitarras dobradas que eu tô fazendo ou tá zoado? Não sei ainda. A minha imagina sem o solo, né? É, porque são duas guitarras, tô vendo essa parada. Ah, isso tá legal. Eles fazem essas notas, eles fazem as mesmas notas, só que são duas guitarras e uma fazendo. Pô, vou fazer assim aí, deixa eu ver aí, se não ficar bom, a gente chama alguém pra fazer uma participação especial. Pô, meu irmão pode cantar uma música com a gente aí, né? Se ele for no show, hein? Ele toca... Meu irmão, ele toca a guitarra pra caralho também, né? Demorou, hein? Tem que apertar Prey. Agora sim. Então vamos. Ó. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Tchau.